Nós voltamos a falar de polícia e de tudo o que ocorreu no plantão policial nas últimas horas aqui em Araraquara. Nós estamos no Jardim Regina, na Avenida Engenheiro Camilo de Nússi, onde mais um pedestre foi roubado. Dessa vez, um rapaz de 30 anos de idade que caminhava pelo local quando foi abordado por um bandido que, segundo ele, era alto e estava com o moletom cinza. O bandido anunciou o roubo e levou da vítima um celular e também R$ 80,00 em dinheiro. Na noite anterior, na segunda-feira, nós tivemos um bar que foi roubado na rua José Ayrton Cury, no Selmidei. A vítima de 56 anos de idade trabalhava no seu estabelecimento comercial quando um bandido invadiu o local. Armado, ele anunciou o roubo e levou o relógio da vítima e R$ 1.200,00 em dinheiro. Até o momento, esses bandidos não foram encontrados e identificados pela polícia militar aqui de Araraquara. Já no Melhado, na tarde de ontem, a polícia foi acionada porque funcionários da CPFL surpreenderam o rapaz de 35 anos de idade furtando fios. O rapaz foi dominado pela polícia e encaminhado à delegacia, onde foi preso pelo furto de fios. Daqui a pouco eu volto com mais informações da polícia porque, em São Carlos, um idoso teve a casa arrombada por bandidos que levaram vários objetos e depois foram encontrados pela polícia. Seriam adolescentes.